Rodoviários da capital decidem entrar em greve na próxima semana. Nesta manhã, a operação padrão da categoria causou lentidão em corredores de ônibus. Forte calor provoca aumento de 45% nas vendas de água mineral no estado. Bloco de luta realiza a primeira manifestação do ano em Porto Alegre. No fim do protesto, o grupo provocou destruição de patrimônio público. Boa tarde. Os usuários de ônibus no centro da capital tiveram que ter paciência nesta manhã. A operação padrão dos rodoviários nos corredores da Farrapos, João Pessoa e Oswaldo Aranha foi comunicada de última hora. Ontem, em assembleia, a categoria decidiu por greve a partir de segunda-feira. Um acordo com o Ministério Público do Trabalho prevê a circulação de 30% da frota durante o dia e 50% nos horários de pico. O reflexo dos ônibus trafegando a 30 km por hora nos corredores de ônibus do centro chegou ao trânsito no viaduto da Conceição. Como a decisão da operação padrão foi tomada perto das 8 da manhã, os passageiros foram pegos de surpresa e muita gente desistiu de fazer a viagem nos coletivos. A gente veio até uma altura e desceu para ir para o centro, que não tem, está muito devagar. Parado, parado, parado. Estou sem ônibus, vou ter que pegar um táxi para chegar no serviço. Não estou nem conseguindo táxi. O protesto dos rodoviários aconteceu somente durante a manhã. Eles prometem paralisação parcial na segunda-feira. A categoria pede 14% de reajuste salarial, além de outros benefícios. O Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre propõe a reposição da inflação até o final de janeiro desse ano, o que seria definido em fevereiro. O calor excessivo aumentou a vena de água em 45% no estado. A demanda maior tem gerado atrasos nas entregas aos consumidores. E para quem anda caminhando na rua com este sol e temperaturas acima dos 40 graus, o principal acessório é uma garrafinha de água. Mas será que a gente sempre encontra para comprar? Não tem água. O meu patrão tem que sair e comprar água para botar. Isso no supermercado, porque a distribuidora não traz, não tem. Nos últimos dias o cenário é este. E cada um se vira como pode. É uma aguinha aí na mão? É. Tem encontrado sempre água mineral ou tem notado que está faltando? Está faltando em alguns lugares. É? É. Onde, por exemplo? Ah, principalmente bares. Bares da vila, assim, pequenos. Esse calorão aí de 38 graus tem que se hidratar, né? Nos distribuidores, as entregas não param desde que amanhece o dia. O telefone, que tocava em média a cada sete minutos, agora toca a cada dois. Água saudável, bom dia. Eu tenho a partir de R$ 9,50. O mercado teve um aumento de 45% nas vendas em janeiro e enfrenta dificuldades para conseguir mão de obra e fazer as entregas dentro do tempo habitual. Uma entrega que seria feita em torno de uma hora, ela acaba demorando de duas a três horas para ser entregue. E, às vezes, o cliente não está com aquela paciência toda para esperar esse produto chegar lá, porque ele olha para o termômetro na rua e está apontando 40 graus e a sede está pegando e ele precisa desse produto. A gente tem previsão, sim, de manter até o final de 2014 sem aumento da água mineral, mas a água mineral, o preço dela gira em torno de R$ 10 a R$ 18, conforme a marca. Eu tenho filtro mesmo em casa. Nós temos a bombona cheia e, quando precisa, na rua, recorro aos bares e tem. Por enquanto, tem, não é? Bom, e onde se consome bastante água também é na praia. E nós vamos agora a um contato com a repórter Thaís Valdasso, que está em Capão da Canoa, tem as informações do litoral gaúcho. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Marcelo. E que calor! Aqui em Capão da Canoa, 36 graus marcam os termômetros neste momento. E a cada fim de semana é esperado um grande fluxo de turistas aqui no litoral norte. Afinal, tem gente que não tira férias neste período e aproveita a praia só mesmo no sábado e no domingo. Por isso, a Brigada Militar reforça o seu efetivo, bem como a fiscalização de trânsito. Para você ter uma ideia, só nesta temporada, o número de atuações é cinco vezes maior que o mesmo período do ano passado. Por isso, você que vai pegar a estrada, muito cuidado com a fiscalização de trânsito. Usar cinto de segurança, não ingerir bebidas alcoólicas e ter cuidado nas ultrapassagens. E a Secretaria Estadual do Turismo está em pleno funcionamento aqui no litoral gaúcho. Está fazendo um cadastro dos 336 empreendimentos turísticos localizados em 14 cidades gaúchas, incluindo o litoral. O objetivo é conhecer quem são os empreendedores do setor. Quem conversa conosco sobre este assunto é a Cíntia Mayer, que é a diretora de qualificação da CETUR. Cíntia, boa tarde. E qual é a importância deste trabalho? Boa tarde, Thaís. A importância deste trabalho é oferecer um serviço de qualidade a todos os nossos turistas que frequentam o litoral. A CETUR visita os empreendimentos, oferece o Cadastro, que é um cadastro que aqui no estado nós executamos em parceria com o governo federal, com o Ministério do Turismo. E o Cadastro é um selo que garante a esse turista que frequenta o estabelecimento que aquele empreendimento está legalizado, está com a sua documentação em dia. Para valorizar essa ação, esse Cadastro, a Secretaria Estadual de Turismo está lançando o selo que todos os empreendimentos vão receber durante as nossas visitas. Esse selo garante ao empreendimento que ele foi visitado, para o turista é sinal de que aquele empreendimento recebe a fiscalização e a vistoria da Secretaria Estadual de Turismo. E para o empresário, para o empreendimento, é a possibilidade de ter seu empreendimento promovido. Porque esse selo, ele garante visibilidade, o Cadastro para todos os empresários vão aparecer no site da Secretaria Estadual de Turismo, constam do site do Ministério do Turismo e isso significa promover seu empreendimento. Quem tem Cadastro também acessa as linhas de financiamento, recebe possibilidade de qualificação para os seus profissionais. Então, é uma ação de qualificação da oferta turística que a setor está organizando inicialmente aqui no litoral. Cíntia, quem pode e deve se cadastrar? Todos os meios de hospedagem, a gente está falando de hotéis, pousadas, além disso, agências de viagem, organizadoras de evento, transportadoras turísticas, bem como os guias de turismo para atuar, precisam ter o Cadastro em Dia. É um cadastro totalmente gratuito, para os empreendimentos ele tem validade de dois anos, para os guias é de cinco anos e só entrar no site da Secretaria de Turismo e entrar em contato com a nossa equipe para realizar e atualizar o cadastro. Nós estamos também fazendo aqui uma visita de vistoria para aqueles que já estão cadastrados e oferecendo o Cadastro para aqueles que não são obrigatórios fazer o Cadastro. Então nós estamos falando de restaurantes, de cafés, de clubes, de bares, que podem fazer o Cadastro e também ter a promoção do seu empreendimento. Tá certo, Cíntia, obrigada e parabéns pelo trabalho. E você aí, quer ganhar um dinheirinho extra neste verão? Olha, com tantos empreendimentos aí em funcionamento, sobram ofertas de emprego por aqui no litoral norte. Confira na reportagem. Há seis meses, Marcelo trocou São Leopoldo por Embé. Atraído pelo salário e pela oportunidade de aprimoramento pessoal, ele resolveu trabalhar na praia. Neste hotel, Embé atua como recepcionista e subgerente. E garante que apesar da carga horária de trabalho ser maior, a decisão valeu a pena. Nós estamos recebendo pessoas de todo o Brasil e pessoas do exterior. Holanda, temos pessoas da Suíça chegando semana que vem. Então essa diversidade, essa cultura, então é um aprendizado enorme. Além de receber o dobro de salário, se comparado ao pago na capital e no interior do estado pela mesma função, o profissional que resolver trabalhar no litoral tem outras vantagens, como custeio das despesas de transporte, alimentação e moradia. Mas mesmo com a grande oferta de vagas em todos os segmentos, não há profissionais interessados em preenchê-las. Por isso, os empregadores são obrigados a reduzir os critérios de seleção. Acabo você tendo que contratar uma mão de obra de segunda linha ou de terceira para exercer o serviço de primeira linha, sabe? Que é a gastronomia, restaurante, cozinheiro, garções, né? Que precisa ser uns profissionais qualificados ou portarias de hotéis, entende? Então tem que ter um perfil, tem que ter uma simpatia, tem que ter uma cultura. Segundo o presidente, são abertas a cada verão de 15 a 20 mil vagas de emprego para poder atender a toda demanda. Como a maioria é vaga temporária, as pessoas perdem o interesse pelo trabalho. Como é baixa temporada em todo o interior do estado, tem mão de obra sobrando em todo o interior do estado. Se houvesse uma campanha ou a Secretaria de Turismo do estado, associações daqui, entende? Para procurar chamar esses profissionais. Para que venha para o litoral, trabalhe um mês, né? Nas suas férias no verão, trabalhe um mês, trabalhe um mês, meio, dois meses. Isso aí já ia suprir uma boa necessidade da mão de obra qualificada. Veja a seguir. Bloco de luta volta às ruas da capital em defesa da qualidade no transporte público. Protesto terminou com destruição de patrimônio no centro de Porto Alegre.